Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui jogando Roblox e hoje eu vou entrar no mapa da Icaria Story. Eu já joguei ele, mas hoje eu tô gravando pra mostrar pra vocês. Bom, vamos lá. Ele que tem zero, né? Vamos ao menos que esteja mais cheio pra gente ir logo. Vamos lá. Tô aqui. Vocês também gostam desse jogo? Comentem aí. Bom... O tempo é 26, agora já foi. Acho que isso tudo tem memória ruim. Carregando... Icaria Games. Bom, eu tô jogando o 1. Mas o 2 é mais legal. Por mim, ele é o mais legal. Se vocês já jogaram os dois, comentem aí qual vocês preferem. Bom, estamos esperando a mocinha abrir aqui a porta. Vou tentar escalar isso aqui. Ai gente, é muito difícil. Quer dizer, esse aqui não é pra escalar, então é por isso mesmo que vai ser difícil. Lili. Lili. Olá. Oi. Meu nome é Lili. Gente, eu não entendo nada de inglês. Come on Let's head inside Não sei se eu falei certo Porque aqui não está traduzindo Eu não sei se vocês Já viram Ou repararam Alguma coisa assim Mas Sempre Coloca Primeiro em inglês Ou em outra língua, sei lá E depois Ficar em português Para mim sempre foi assim Não sei o que houve Bom, eu vou caçar Comida Porque aqui, gente O vacatão Vocês já jogaram esse? Ah, e deixem muitos likes Se quiserem que eu jogo O vacatão estava É muito legal Eu joguei Esses joguinhos assim Estão de historinha Eu joguei Bom Eu tenho gente dormindo aqui No reloginho Nós temos que explorar O lugar Oi Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Let's go Ah, não sei não O que você gostaria de comer Pizza Gostaria muito de comer Uma pizza Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto E pizza E pizza Plantbox Acho que é pizza E é mais voto Aí, né Gente, estou sentindo sozinho Na solidão Na solidão Gente, cadê a nossa comida? Quero saber Pizzazinha Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Gente, não sei onde tá a pizza Ah, tá Ah, tá A gente entra Eu vou aqui Eu não consigo abrir Vamos lá Ah, agora que eu percebi que ela tem cabelinho curtinho E eu era Ah, tá Ganhei aqui Uma pizza Eu não vou comer agora Mas eu já comi um pedaço Eu não sei se dá pra comer Ai Não, eu acabei com a minha pizza Não era pra mim ter acabado com a minha pizza Eu acho que eu vou precisar dela Nossa, gente Ah, tá Só um morcego Um morcego vermelho Não sabia Mas ok Um, dois, dois Lep No Gente Gente, eu não sei falar inglês Que até meu inglês Precisa de ajuda Ó, eu vou ler tudo Bom, eu quis dizer Que até eu falando inglês Precisa de ajuda Bom, precisamos dormir Eu não entendi muito bem Bom, a gente já entrou Mas vamos dormir Eu gosto de dormir aqui Ai, gente, eu não vou dormir Ai, gente Eu não vou dormir Eu não tô com vontade de dormir Bom, eu tô com vontade de dormir Bom Gente, gente Vocês já viram esse bicho Ai, não tem cara Ai, meu Deus Socorro Corre Corre Eu sei Ai, meu Deus Eu pensei que tinha acabado Tá acabando Acho que tá, né Não tá mais aparecendo Aqui, gente Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Tô com a vida 100% ainda Hum É verdade Tem um monstro aqui Monstro Ela não acredita na gente Como assim ela não acredita na gente É verdade, Lilian É verdade Você não acredita na gente Gente Não entende nada Do que ela pode vir Ok Outra bela Pode estar aqui Como assim Deixa eu ver aqui Gente Põe Aqui Vamos dormir Oi Ai, tô com o soninho Dormindo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Oh, meu Deus Não sei Gente Não sei Só sei que eu vou jogar Na galinha Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Por aquela situação? Por que? Por que eu tô na cama? Não entendi. Ah tá, foi aquilo. Eu pensei que a gente já tinha acordado há muito tempo. O que era pra acordar há muito tempo? Eu quero meu café da manhã. Tô com fome, quero merendar. É de robôs. Gente, eu estou pensando. Qual que vai ser o café da manhã? Porque eu joguei esse jogo, mas não me lembro de nada. Vou tentar com o começo de manhã. É de panquecas. Uou, eu amo panquecas. Eu amo panquecas, hein? O pior é que eu gosto mesmo. Eu gosto muito de panquecas. Esse daqui eu vou guardar. Caso eu perca alguma vida, né? Quando aquele bicho de novo aparecer. Não vou ficar sentada aqui. Não vou ficar sentada aqui. Vou ver se vai ficar umas comidas escondidas. Gente, eu acho que aquele buraquinho ali serve pra alguma coisa. Eu não sei porquê. Cadê? Eu sei. Só não lembro. Foi muito tempo que eu joguei esse jogo. Eu não sei porquê. Vamos escorrer agora. Ah. Ai, gente. Olha o que eu achei. É uma coisa aqui. Eu nem sabia. Eu nem sabia. Mas eu falo... Quero brincar. Player of Thrones. Eu acho que é jogar com... Seus amigos. É isso que eu acho. Mas eu não sei. Então... É isso que eu acho. É isso que eu acho. Eu quero jogar. Eu quero jogar. O meu cachorro. O meu cachorro. Ai Caí Gente, eu não sei o que tem na escola Gente, eu tô com sono Acabei de ir na escola Ok, não entendi A gente tem que capar por aqui Eu sinto Ai gente, tem alguma coisa É uma passagem Alguma coisa Olha ali Alguma coisa Olha Eu vou ficar aqui A menina já sabe Deixa eu escalar Um negócio Menina Gente, eu acho que essa Ela vai morrer Eu vou pro fogo Ai meu Deus Gente Ai meu Deus Ai meu Deus O que que é Não sei Parem o fogo Ali gente Tem um extintor Ali perto Aqui ó Eu vi O esquema extintor Vai Nossa Apesar que a gente vai ficar passando mal Né E eu quero ficar naquela Nessa portinha Aqui A gente vai ver ela agora Eu acho Eu não sei O que vai acontecer O que vai acontecer Né Mas O vídeo vai parando por aqui Espero que tenham gostado Curte para a parte 2 E tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau